Hoje vai ser uma festa Que é a hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede fim É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Hoje vai ser uma festa Bolo em Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos, receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede fim Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns